E já que cestou, INSS na tela. Gilson Cardoso Alves, boa tarde, vamos lá? Boa tarde, Lucilio, boa tarde, Lucila. Oi, Gilson. Boa tarde a todos. Já tem participação na tela pra gente aqui, do nosso telespectador. Olha, Gilson, meu nome é Alaúra Alves, eu tenho 49 anos, há mais de 7 anos eu estou encostado pelo INSS, se tive uma fratura na coluna e até hoje eu não fiz uma cirurgia, tem mais de 20 anos de contribuição, eu gostaria de saber se posso entrar com pedido de aposentadoria por invalidez. Olha só, Lucilio, ele já está há mais de 7 anos afastado recebendo o auxílio doença. Possivelmente o INSS está convocando essas pessoas pra avaliar se já é pra que ele aposente por invalidez definitiva. Nesse caso, nessa próxima perícia, já deva ser sugerida a aposentadoria dele. O que que eu oriento? Que ele pegue um laudo conclusivo com o médico que faz o acompanhamento dele pra quando da realização dessa perícia lá no Instituto, já seja sugerida essa aposentadoria por invalidez. É, muita gente reclamando aqui de perícia, mas tem mais participações na tela. Bom dia, Luciana. Bom dia, boa tarde pra você. Eu gostaria de saber sobre um processo meu, porque eu dei entrada em agosto do ano passado, pois tenho púrpura glaucoma, deve ser isso, 63 anos. Já com 3 meses que eu passei pela perícia, só que até agora não tive resultado, nenhum advogado que já tem um mês está na mesa dela, e nada de resultado, vai fazer um ano que corta o meu benefício. É a Ivanilde falando. E aí, Giles? Qual que é a orientação que eu repasso a ela, Luciana? Possivelmente esse processo está tramitando na via judicial. Independentemente dele ser requerido esse benefício na via judicial, ele pode agendar um novo benefício na via administrativa. Fazendo uma perícia médica, sendo aprovado, ele vai recebendo esse benefício na via administrativa, até sair a decisão do magistrado lá na esfera judicial. Olha, o INSS prorrogou pela segunda vez minha perícia, o benefício foi cessado, já solicitei a reativação, foi negada, recorri, está em análise. Não receberei mais? Pergunta aqui à telespectadora. E ela ainda não recebeu alta médica. Olha só, Lucilio, quando faz essa remarcação da perícia, a pessoa tem 15 dias para ela entrar com o pedido de prorrogação. Se quando o atendente lá do 135 ou o próprio servidor do INSS faz esse pedido de prorrogação que quem deu causa foi o INSS, o pagamento já é reestabelecido até a data da perícia, possivelmente colocou que quem deu causa foi o segurado. Então, nesse caso, esse benefício só vai ser reativado e pagado os valores anteriores após a realização dessa perícia médica. Mais dúvidas chegando aqui dos nossos telespectadores, agora da Suelena Fernandes, do Centro, por causa da pandemia que assola o país, fiquei sem condições de pagar minhas contribuições frente ao INSS. Como tenho sérios problemas de saúde comprovados através de radiografias e laudos médicos, pergunto se os referidos exames poderão valer para daqui a seis meses, tempo que seria obrigado a contribuir mensalmente para requerer a minha licença para tratamento de saúde. É o cuidado que as pessoas precisam ter, Luciana. Se ela parou lá, perdeu a qualidade de segurado, mesmo como contribuinte individual, ela não pode recolher os atrasados para ter direito a esse benefício. Ou seja, então esses atestados antigos, ela utilizando, vai fixar essa capacidade lá quando ela perdeu a qualidade de segurado. O que eu oriento? Que ela comece, volte a pagar, readquira a carência após os seis meses de contribuição, aí sim ela pega novos atestados médicos para requerer um novo benefício em data futura. O telespectador quer saber como que participa, está participando agora, tá bom? Faltam dois anos para completar os 15 anos de contribuição. Posso pagar tudo em uma vez só? Como saber? É, o cuidado. Se ele pagou lá atrás, dentro de um ano, não perdeu a qualidade de segurado, ele pode recolher como contribuinte individual os atrasados, que aí vai contar para a carência dos 15 anos. Digamos que ele parou lá há 15 anos, mesmo que ele recolha esses atrasados dos últimos cinco anos, esse período que ultrapassou a perda da qualidade de segurado, ele recolhendo atrasado, não vai contar para a carência que exige os 180 contribuições, no caso, os 15 anos. Então, que ele comece a pagar de agora para frente, e aí, desde que tenha o primeiro pagamento sem atraso, até o próximo mês, vai contando para a carência dos 15 anos. Olha, olá, Luciana, tudo bem com você? A Vani quer saber do Gilson, se tirar, quer tirar uma dúvida sobre pensão alimentícia, o ex-marido é vivo, se ele já falecer antes de mim, como fica a minha pensão? Correto, Luciana. Mesmo se o magistrado tenha determinado um real de pensão alimentícia a ela, apesar da separação, ela continua dependente dele. Se ele vinha a falecer futuramente, ela vai ter direito, sim, à pensão por morte previdenciária lá junto ao INSS. É, a mulher já preocupada com a morte antecipada do marido, não, isso não pode acontecer. Gilson Cardoso Alves tem solução aí na sua mão, né? Realmente, Luciana, o Jornal do Meio Dia, abrangendo todo o país, são pessoas de outro estado, é o caso mesmo do Cícero Ferreira Lima, lá de um outro estado da Bahia, resolvido aqui no Jornal do Meio Dia. Valeu, Gilson, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação conosco toda sexta-feira. Obrigado, Luciana, obrigado, Lucílio, e um excelente final de semana a todos.